Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Joguinhos da rede Solana vão subir. Atlas. Alto e infinito. Barra de reversão confirmada, simpivô. De alta, acima da média de 8. Dezembro, nós vamos entrar com tudo safado. Nós vamos entrar com tudo. Com tudo. Ah, safado. Pivô de alta acima da média de 8 na Atlas. Polis. Mas eu quero comprar ações dessa empresa satânica. Você pode comprar a polis, que é o token de governança. lateralização infinita, rompimento do triângulo de acumulação, triângulo simétrico, pivô de alta acima da LTB. Pivô de alta acima da média de 8, acima da LTB, dentro de um triângulo simétrico, acumulação lateral. Vergonha nas salas brasileiras de casa. Imagina você ouvindo esse canal com a sua família brasileira e sentindo muito orgulho. com a vontade de criar um buraco no chão da sala e explicar para tua mãe. Não, mas ele é bom no que ele faz. Só que ele é muito punheteiro. Ele não tem filtro. Pelo amor de Deus. Cara, eu olho para um gráfico desse, eu não consigo me controlar. Eu não consigo ficar calmo. Porque para mim isso aqui é um padrão de alta histórico, né, cara? Fundo duplo, um fundo mais alto que o fundo anterior, pivô de alta clássico, outro pivô de alta acima da média de 8, parece o caralhinho, né? Primeira vez que tu vê uma mulher pelada, tu fica assim, o caralhinho fica nervoso, ele fica lá. Desse tamanho e fica tremendo assim, ó, sentindo a pressão. E tu fala, não, agora eu me consagro. Treinei com a Marcia Imperator aqui durante 5 anos, dos 13 aos 18, e agora eu me consagro. E aí você fica assim, a trêmulo, né? É exatamente o que está acontecendo. Está aparecendo uma pequena... Se você der a zoom aqui, ó, você vai ver a rolinha ali, ó, da média de 8, ó. Está tímida, né? Está ali, ó, está tímida. Mas vai crescer mais. Então, aqui é 13, 13 anos de idade. Depois, aqui é 18, ó. 18 com afrodescendente. Aí vai ser mais forte, mais alto que o Burj Khalifa. Tá? Então, aqui é o que está acontecendo. Então, aqui é o que está acontecendo.